A gente entende que o turismo é um fator de desenvolvimento econômico, fator de desenvolvimento social importantíssimo. E eu acredito muito no turismo, para que o Brasil saia da crise. Os Estados Unidos, há pouco tempo atrás, estavam numa crise profunda, abriu as portas para o mundo, os brasileiros foram para lá, principalmente na região da Flórida, os Estados Unidos recuperaram a crise. E agora nós temos que fazer o inverso, atrair os estrangeiros para cá, e o brasileiro conhecer o Brasil, fazer o turismo interno com dólar alto, nós temos que conhecer melhor o Brasil, que tem uma imensidão de riquezas naturais, de turismo para ser curtido aqui e atrair estrangeiros.